Temos professores, educadores e ninguém sabe de tudo. Todos temos o que aprender. Então, é dessa forma que a gente aprende. E eu, como gestor, não é tão novo, podem muitos até dizer, e é verdade, com 33 anos estou aqui nessa posição. E tem muito o que aprender também com vocês aqui. Muito o que aprender, muito o que conhecer, e muitas realidades que a gente não conhece tudo. Portanto, por isso que eu faço questão de andar, de conversar, de escutar as pessoas. Porque assim a gente vai saber a dor, a gente vai saber a realidade. E a gente, quando estiver lá, gerindo, tomando uma decisão, a gente vai saber tomar essa decisão da melhor forma, com mais sensibilidade, com mais empatia. Então, essa é a forma que eu busco, que eu gosto de fazer gestão, de trabalhar pelas pessoas. Porque o que a gente faz é isso, é cuidar das pessoas. E é uma responsabilidade muito grande. Tenho certeza de que é Deus que comanda, que toca a nossa vida. Então, dizer a vocês que estou muito feliz, que semana passada, semana retrasada, eu tive um dos momentos desses quatro meses, cinco meses, com o vice-governador. Talvez o momento mais importante, representando o governador João Azevedo, naquela reunião que aconteceu em Brasília com o presidente Lula, para tratar da violência nas escolas. Foi uma reunião muito importante, presidente Lula, vários ministros, ministro da Educação, enfim, e todos os governadores do Brasil para discutir esse tema. E uma coisa que se concluiu ali, que é consenso entre todos, é de que esse é um problema que vai muito além de apenas segurança pública em si, de colocar, de equipar nossas escolas com aparatos de segurança pública. Vai muito além disso. É algo que começa com a responsabilidade dos pais em casa, para com seus filhos, de chegar para o seu filho e perguntar como foi o seu dia, como foi na escola, como foi, quem é seu amiguinho, como é que está, sabe, conhecer e saber do seu filho o que é que está acontecendo no seu dia a dia. Começa nesse ponto. Claro, também, nós, enquanto professores, de observar algo que esteja acontecendo, nós, enquanto gestão de campanhas de combater bullying, que é algo que eu tenho certeza de que contribui muito para acontecimentos e fatos como esse. Então, foi isso, sabe, que a gente viu. Um dos diagnósticos é esse. Além do mais, redes sociais. Hoje, uma criança entra na rede social e, se não tiver o cuidado, se não tiver alguém observando, ali ele está com o mundo na palma da sua mão. E pode ir para qualquer lugar, ver o que quiser, e se não houver alguém monitorando. Então, é algo que precisa também ter muito cuidado. Por isso que... Então, é algo que precisa ter muito cuidado.